É muito difícil falar sobre isso por conta dos canceladores, inclusive os jornalistas do Rio Grande do Sul, já fui alvo de dois deles, que distorcem aquilo que a gente fala. Por isso é preciso ter muito cuidado e eu peço às pessoas que prestem atenção em tudo que nós estamos falando aqui. Ninguém está virando as costas para o povo do Rio Grande do Sul, ninguém está dizendo que não é preciso se preocupar com o povo do Rio Grande do Sul, e sim discutindo qual é a melhor maneira. Porque eu vejo, inclusive, em algumas pessoas, uma preocupação muito mais com o futebol do que com a questão humanitária. Está muito claro para mim. Isso não é hora de pensar na situação esportiva de Grêmio Inter e Juventude. Isso resolve-se depois. Porque o prejuízo desses clubes, gente, é inevitável. Não tem jeito. Lamentavelmente. Não tem jeito. Aconteceu. Aliás, enquanto se discute a paralisação ou não do futebol, muita gente evita a discussão mais importante, alegando que não é hora para discutir isso. Por que não é hora para discutir isso? Não se trata de virar as costas, repito, para o povo gaúcho. Muito pelo contrário. Antes que algum cafajeste deturpe o que eu estou falando. Mas sim, pensar como o futebol pode ajudar. E pode ajudar sim. O simbolismo seria bonito e tudo mais, mas o que ele vai gerar? Como até o Rodrigo Matos escreveu ontem na rede social. Você vai parar os outros clubes, os que têm dinheiro conseguem suportar algumas semanas sem jogar. Outros vão ter problemas econômicos. Esses clubes têm compromissos, pagam salário, têm funcionários. Será que vai trazer algo de realmente prático? Será? E a preocupação de parte dessas pessoas é realmente humanitária ou esportiva? Algumas delas eu tenho dúvidas, sinceramente, tenho. Porque estão prontas sempre para atacar quem não concorda com a paralisação. Porque acho que, como é o bom caso, a paralisação não vai trazer nada de prático. Do Ministério da Verdade, vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava para vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e eu quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu estou pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário para ver se existe ainda a justiça nesse país. Você vai usar a sua mesma boca para falar a verdade. E vocês não definem o que é verdade aqui, não. E quero pedir para todos os meus colegas aqui que são influenciadores. Não se deixe levar por essas vagabundagens. Então é o seguinte, eu quero que vocês entrem aqui na postagem desse G1 e desmoralize esse povo. Vocês são mentirosos. Sobre ajuizamento da ação com a Rede Globo, já foi notificada. Neto está desejando a minha morte aí porque ele é um cheirador de cocaína e fala sem nenhuma responsabilidade. Vai ser acionado também. Todo o dinheiro que eu receber das duas ações vai ser para reconstruir casa. Eu só tenho medo de rede social, eu só tenho temor a Deus. Eu só temo a Deus. Não tenho medo de mais ninguém. Não tenho medo só de Deus. Então não adianta a internet. E as minhas posições e as minhas visões políticas, até estou diminuindo bastante aqui. Ainda mais no momento tão difícil que nós estamos nos encontrando, mas o povo vai ajudando. Em relação a tudo que acontece, a todas as pessoas, está tudo bem. Eu não me importo com crítica. Não me importo com o que as pessoas falam de mim. O que me importa é o que eu sou. Aquilo que eu sou, aquele que os meus amigos sabem daquilo que a gente pode fazer. Outra coisa, hein? E outra coisa. Não adianta me intimidar. Ninguém me intimida. Ninguém. Nem presidente da República, nem ministro, nem governador, nem senador e muito mais influenciador de minha tigela. Porque quem influencia a minha vida é Jesus. Quem influencia pra mim é minha mãe. Influenciador pra mim é meu pai. Direto da minha intimidade, hein? Cara, eu não tenho medo. Reunir o conselho... É lógico. A CBF, quando define uma competição, a gente faz reuniões de conselho técnico da Série A, da B, da C, da D. E também das competições de base. Se pede uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada clube, a cada série desses clubes. Pra que eles possam posicionar com relação ao documento do Ministério do Esporte. E a partir daí, se for necessário, reunir o conselho técnico pra que eles possam deliberar. Olha, podemos parar toda a competição? Sim. As competições internacionais que seguem, como faz? Entendeu? Até porque tá numa competição internacional também que já afunilando. Faltam duas rodadas pra uma fase da Libertadores e também, se não me engano, da Sul-Americana. Toda decisão com relação a uma competição, começar ela, ter ela, suspender ela, prorrogar ela, adiar ela. Aí vai o CBF discutir.